A inspeção vai passar a ser obrigatória para motos, a possibilidade de acabarem os incentivos para a compra de carros elétricos e o regresso de um Fórmula 1 a Portugal em junho deste ano. Sejam muito bem-vindos a mais um STV News. A partir do dia 1 de janeiro de 2024, todos os motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 125 cm³ passam a estar obrigados a uma inspeção periódica. Depois de muitos atrasos e críticas por parte dos centros de inspeção que fizeram investimentos na ordem dos 30 milhões de euros para se adaptarem a estas mudanças, esta medida, inicialmente lançada pelo governo de Passos Coelho há cerca de 10 anos, vai mesmo sair do papel, indo assim de encontro às diretivas da União Europeia de 2014. Os motociclos, triciclos e quadriciclos, onde se incluem as moto 4 e microcarros com mais de 125 cm³, terão de ir à primeira inspeção 5 anos após a data da primeira matrícula. A partir desse momento, a IPO será feita de 2 em 2 anos, sendo que apenas os veículos com motor de combustão são afetados, estando, para já, os elétricos excluídos de todas estas avaliações. Estima-se que esta medida possa afetar cerca de 450 mil veículos que circulam diariamente nas estradas nacionais. 2023 pode ter sido o último ano em que o Estado disponibilizou incentivos para a compra de carros elétricos. À semelhança de outros países europeus, como Suécia e Reino Unido, também Portugal está a ponderar terminar com os apoios financeiros para quem pretende adquirir uma viatura 100% elétrica, substituindo-os por medidas que permitam reduzir os custos de carregamento, como a redução das taxas para cobrir os custos da entidade gestora, a MOBI-E. A revelação foi feita pelo Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, onde afirmou que os níveis elevados de aquisição de carros elétricos mostram que a compra já não está ligada ao incentivo. Recordo que, pelo segundo ano consecutivo, os incentivos do Estado à compra de carros elétricos superaram os 5 milhões de euros. Lançado em 2019 e depois de mais de 700 mil unidades produzidas, o Peugeot 2008, o SUV mais vendido em Portugal, recebeu a tão esperada renovação em termos de design, inovação e eletrificação. Uma das grandes novidades neste facelift foram as mudanças implementadas no conjunto de motores e baterias do E2008, que oferecem agora mais 20 cavalos de potência e uma autonomia de até 406 quilómetros, mais 60 que a anterior geração. Além disso, todas as versões do 2008 contam agora com uma nova assinatura de luz à frente e com faróis redesenhados na traseira. No interior, uma das novidades é que o ecratátil de 10 polegadas passa a ser incluído de fábrica em todas as versões e o painel de instrumentos foi redesenhado e conta agora com 10 polegadas da dimensão, sendo que na versão GT a informação é apresentada em 3D. O renovado Peugeot 2008 chega ao mercado nacional já este verão. Portugal vai voltar a sentir as emoções fortes da Fórmula 1 e a zona de Belém vai transformar-se no palco da primeira edição do Red Bull Show Run Lisboa. A presença inédita da equipa Red Bull Racing está marcada para o dia 25 de junho com o impressionante RB7, com o qual Sebastian Vettel se sagrou campeão do mundo em 2011 a mostrar todo o seu potencial. O evento será de acesso livre para o público e a pista escolhida será entre a Avenida da Índia, o Museu dos Corches e o Centro Cultural de Belém. E para terminar, as notícias stand virtual. Os microcarros têm despertado cada vez mais curiosidade entre os jovens e muitas são as dúvidas e os estigmas que existem em torno destes quadriciclos. Em mais um vídeo do stand virtual explicamos tudo o que se deve saber sobre microcarros e como é que estes se equiparam com os motociclos pelo prisma de um jovem. Os microcarros têm cada vez mais aspirações em ser como os automóveis crescidos. Continuam pequenos em tamanho, mas cada vez maiores em ambição, oferecendo-nos nos dias de hoje em termos como um ar-condicionado, travões de disco nas 4 rodas, airbag para condutor, ecrastátis com ligação Bluetooth, painéis de instrumentos digitais ou até mesmo luzes LED. A segurança, o design, a qualidade de construção e dos materiais também têm evoluído a olhos vistos e estes quadriciclos estão-se a tornar cada vez mais objeto de desejo para os jovens que ainda não completaram 18 anos. E em mais um vídeo do stand virtual mostramos-te tudo o que deves saber antes de comprares o microcarro. O XC60 é o Volvo mais vendido em todo o mundo e a nossa equipa não teve dificuldades em entender o porquê de tanto sucesso. Para 2023, a Volvo fez ao XC60 uma ligeira revisão estética, aumentou a potência e a autonomia do sistema híbrido, que é agora capaz de percorrer quase 100 km em modo 100% elétrico, tornando-o por isso num automóvel ainda mais apetecível para as famílias. Mostramos-te tudo em mais um ensaio do stand virtual. O XC60 é o Volvo mais vendido em todo o mundo e bastaram alguns dias ao volante deste SUV para entender com facilidade o porquê de uma receita com tanto sucesso. Para 2023, a Volvo fez ao XC60 uma ligeira revisão estética, aumentou a potência e aumentou também a autonomia do sistema híbrido, que é agora capaz de percorrer quase 100 km em modo 100% elétrico. Uma troca de ingredientes simples que prometem tornar este renovado prato sueco muito mais apetecível do que as famosas almôndegas. Por isso, acompanhem-me em mais um ensaio do stand virtual e vamos conhecer o pormenor renovado Volvo XC60 Recharge. Os carros também podem ser estrelas da cidade. Aproveitando o modo dado pelo nome da nova carrinha comercial 100% elétrica da Nissan, a Townstar, o stand virtual tomou a iniciativa solidária de a carregar com sacos de ração para animais e distribuí-los por várias instituições de apoio a animais pela cidade de Lisboa. Mais um vídeo que pode ver na íntegra no canal do YouTube do stand virtual. O stand virtual marcou presença na primeira Soctalks presencial sobre o tema o setor automóvel português no pós-pandemia. A iniciativa organizada pela Sociedade Comercial C. Santos juntou Rodrigo Ferreira da Silva, presidente da ARAN, Roberto Saavedra Gaspar, secretário-geral da ANECRA, António Cavaco, diretor do Departamento Económico-Estatístico da ACAP, e Pedro Soares, diretor comercial do stand virtual, onde se debateu o estado atual e o futuro do mercado automóvel em Portugal. E é tudo nesta edição do STV News. Como sempre temos encontro marcado no próximo mês. Até lá!